E aí nós aí de novo rapaziada E aí aqui é mais um que tá consertando tudo E aí Obrigado. Obrigado. Comprei essa moto, quando eu comprei ela, eu percebia que ela tava muito fraca, né? Eu achava ela meia xoxa. Ô, moto 300, desse jeito, meu, tem alguma coisa errada. Aí fui no mecânico, né? O que acontece? Chego lá, surpresa. O cabeçote trincado. O cabeçote tava trincado, né? Aí o cara já falou um monte de... Falou um monte de coisa lá pra mim a respeito do que eu ia gastar e tal. Eu sei que... Eu ia gastar aí, ele falou que... Pelo menos com a mão de obra dele tudo, a mão de obra do serviço, peça que eles... Compra, né? Pra pôr... Dois pau e meio. Dois mil e quinhentos reais. Aí eu, né? Tá bom. Agradecer ele lá pela... O cara nem cobrou nada. Fez lá, deu uma olhada lá na moto, já constatou que era o cabeçote. Aí falou isso tudo pra mim aí, passou... Cobrou nada. Cobrou nada, ao contrário, ainda tomamos um cafezinho na oficina. Pra gente boa. Aí... Dois mil e quinhentos. Você vai gastar. Beleza? Aí eu fiquei pensando, né? Vou me informar mais a respeito. Pensando comigo mesmo. Informar mais a respeito, qualquer coisa, eu... Volto aí depois. Aí... Agradecer a ele, tudo. Saí de lá, fui direto na... Na Ronda, né? Remasa. Aqui em São Bernardo é a Remasa. Presta serviço pra Ronda, né? O que acontece? Aí fui lá. Chegando lá, cara. Notícia boa. Você não vai gastar nada. A Ronda tá dando aqui... Inclusive, até já aprovou aqui isso depois do... O cara pegou os dados tudo da moto, dos meus documentos e tal. Aí já falou pra mim logo de cara. A Ronda aprovou aqui pra você tudo grátis aqui. O cabeçote, você não vai gastar nada. Portanto aí, rapaziada. Quem tem... XRE 300, CB 300, cara. Trincou o cabeçote. Esquenta a cabeça, não. Você não pode... Que nem eu, no caso... Tava no mecânico. Se eu fosse me precipitar... Já teria feito, né? Deixar da moto e tal. Não nos precipita, não. Nem eu tive... Parei, pensei e raciocinei comigo mesmo. Me informar mais a respeito. Oxe, foi dito certo. Aí fui lá, que nem falei, na remasa, na Ronda, né? E aí deu nisso. A Ronda dá, ela... Ela cobre tudo isso aí. Aí dependendo do ano da moto... O que é que pode acontecer? Você pode te cobrar mão de obra. Dependendo do ano da sua moto. Você vai te cobrar só mão de obra. Mas pra quem ia gastar aí, no caso... Que nem eu, no meu caso. Se for o caso de alguém aí... Acontecer de ter que gastar 2.500... A mão de obra aí... Se o cara for gastar aí, não sei... Deve ser uns 500 reais... Fica melhor, cara. Fica melhor. Muito melhor. Imagina aí... Você vai gastar 2.500... Você... Passa a ter que gastar só 500. Ô... Isso é um alívio. Na verdade... Independentemente de qualquer ano... Eles não deveriam cobrar mão de obra. Porque isso aí foi erro deles. Mas o que acontece? Eles ainda querem cobrar mão de obra ainda. Dependendo do ano da moto. Aí eu não sei explicar corretamente... Como que é. Qual que é o ano da moto. Tal. Que eles vão ter que cobrar mão de obra. Mas dependendo do ano... Eles vão arrumar as peças novas. Mão de obra. Tu só vai pagar o óleo. O óleo eles cobram. O óleo do motor que eles trocam, né? Mas mínimo... Vai gastar o que aí? 40 reais. No óleo. No máximo. Sei lá. Então, cara... Por isso... Trincou o cabeçote. XRE 300. OCB 300. Se precipita, não. Corre atrás aí. Procura aí um posto da ronda aí. Mais próximo aí. Vai lá. Troca ideia. Se qualquer coisa não quiser resolver... Liga direto no saque. No YouTube aí. Tem vários outros vídeos aí. Depois eu vi. Tem número do saque aí. Eu não tenho. Se não, eu deixava aqui já. É... Liga no saque. Passa todo... Passa todas as informações da moto. Tal. Eles vão perguntar. E outra coisa... Independentemente de... Se você é primeiro dono... Segundo dono... Terceiro dono... Quarto dono... E por aí vai. Não precisa se preocupar com isso. A moto estando na... Na garantia ou não. Isso aí eles... Não vai exigir nada quanto a isso. Que às vezes a pessoa tem a moto, né? Já comprou de... De outra pessoa. Vai ficar com medo. Mas eu já comprei a moto de outra pessoa. Não tem garantia e tal. Não tem nada a ver. Vai da mesma forma lá que... Você vai conseguir. E é isso aí, galera. Eu fiz isso, né? Graças a Deus foi um alívio grande pra mim, cara. Quando eu... O cara falou pra mim que tava com o cabeçote trincado. Nossa! Foi um susto grande. Gastar dois pau e meia é dinheiro, hein, galera. Ainda mais nessa crise aí. Pra mim é muito dinheiro. Dois mil e quinhentos reais. Salvei dessa aí. Portanto, vocês aí que passaram por esse problema... Correm atrás. Faz que nem eu fiz aí que dá tudo certo. Beleza? E outra coisa. Agora eles estão... É... Você vai trocar o cabeçote. Eles vai pôr da 2018. Da última, né? Que dizem que não trinca mais. Eles dizem, né? Mas... Vira e mexe. Você ainda vê algum depoimento por aí no youtuber aí. Que ainda trinca. Acontece. É raro, mas ainda trinca. Eu acredito que não trinca. Eu particularmente acredito também que não trinca mais. Mas se trincar... Se trincar, vai lá de novo. Que eles vão te... Vai te dar outro de novo. Se trincar dez vezes, vai lá dez vezes. Que isso aí foi erro da própria ronda, né? Ninguém tem culpa disso. E outra coisa. Vai ficar na garantia. Que nem eu aqui. Troquei da minha. Tá na garantia aqui. Qualquer coisa é só ir lá. E resolver. Ou se trincar de novo. Vou lá de novo. Mesmo procedimento. E já era. Beleza, rapaziada? É isso aí. Você que teve problema ou tá tendo aí com... XRE300 sobre o cabeçote. Desespera não. É só correr atrás que dá tudo certo. E aí tá aqui agora. A bichona zera. Depois que trocou o cabeçote. Ficou mais forte. Eu sentia que ela tava choce. Tava fraca a moto. Não tava normal. A moto é outra, cara. Nossa, a moto ficou muito forte, cara. Diferente demais do que tava. E aí tamo aí. Amaciando ele pra fazer a primeira troca, né? Mil quilômetros. Os mecânicos da Honda lá. Falou que é pra rodar pelo menos uns mil quilômetros aí. Com mil eu vou lá pra trocar o óleo já. E é só curtir a motoca. Motorzão zero. Se Deus quiser ano que vem, como eu falo nos meus vídeos aí, vou fazer a viagem pra Bahia. O moto tá com o motorzão inteiro aí pra viagem. Deus o livre aí. Se eu não descubro isso aí, se eu não corro atrás, descubro aí. Ia gravar, né? Porque ele tava trincando. Tava só o começo ainda. Tava só o começo. Aí eu pego aí uma viagem aí na estrada aí. Trinca, hein? Aí eu tava na roça. Graças a Deus que eu percebi antes, né? E resolvi o problema aí. Aí agora tá com o motorzão inteiro aí pra viajar. Beleza, rapaziada? É isso aí. Beleza, rapaziada? Amém. Vindo aqui visitar um tio meu aqui, tomar um cafezinho, bater um papo e é só alegria. Olha, as mulheres estão nervosas ali, é complicado, tiver paciência para andar em São Paulo, melhor ficar em casa deitado, assistindo novela. Tem que ter paciência. E olha o salzão como está, olha, coisa boa rapaz, está gostoso demais. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí chegamos aqui valeu valeu rapaziada